Grande a expectativa, todos aguardavam, até que, de repente, o silêncio foi quebrado pelo choro de um bebê, um pequeno bebê, destinado a salvar a humanidade. Foi numa noite assim, de estrelas a brilhar, a mãe era a Maria, e o seu bebezinho, venho ao mundo salvar. O choro do bebê, as trevas quebrou, o seu respirar, tudo mudou, Deus veio a nós, pra nos resgatar, para recomeçar, um novo viver pra valer. Todo o céu ouviu, anjos a cantar. Se curva diante do Filho de Deus. Deus, o choro do bebê, as trevas quebrou, o seu respirar, tudo mudou. Deus veio a nós, pra nos resgatar, para recomeçar, um novo viver pra valer. Deus veio a nós, pra nos resgatar. Para recomeçar, um novo viver pra valer. Amém. Amém.